Fala meu povo! Chega aí! Eu fico ali com o quadro de evento Botando pegado Passando o funcionador Vou botar o carona aí Aqui é o caprichão, ele me afundendo com força mesmo O funcionador na terra A gente tá ali lá Tá aí, né? Segura aí Eu gosto de passar o funcionador Mas daqui a pouco o carona tem que voltar aqui E... Passar o arato na neve E aqui na terra passou o funcionador E aclarou o fato da terra E aí volta aqui novamente Passando o arato É isso aí, acompanha aí Porque o fundo é da... Porto, porto, porto... Onde é com força, menino? É isso aí Vamos tomar dentro do menino aí Tchau 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 Tchau